Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima Salve a Maria Uma salva de palmas ao bom Jesus da Lapa Uma salva de palmas a Nossa Senhora, a Mãe da Soledade, a Mãe das Loures Nossa saudação a você Lapense, a você Romeiro do bom Jesus e da Mãe da Soledade Nossa saudação muito especial, muito carinhosa a você telespectador da TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora Mais uma vez estamos juntos aqui aos pés do Senhor bom Jesus Para celebrar o encontro com Ele Um encontro para agradecer Um encontro para pedir Um encontro para ouvir o que o bom Jesus fala para nós A liturgia de hoje nos coloca adiante da memória De dois grandes santos da nossa história, da nossa igreja Santo Cirilo e Santo Metódio Irmãos de sangue e pela fé Além de forte vocação apostólica Assumida até a morte Cirilo foi monge E seu irmão foi bispo Eles traduziram na língua eslava a Sagrada Escritura e os livros litúrgicos Neste modo o povo podia entender a palavra de Deus e celebrar com maior entendimento e alegria Com este espírito celebrativo e missionário Acolhamos a procissão inicial com o presidente desta celebração e todo o ministério do altar Cantando Fonte de luz Flores do céu É o arco-eiras do amor Eis que a vida Nasci ali E se estende além Luz que atravessa meu coração Brilha em meu rosto E diz quem eu sou Não vou esquecer Jamais este amor Jamais este amor Jamais este amor Viva a vida Salve o amor Como é tão linda a alegria De quem te segue, Senhor Viva a vida Salve o amor Salve o amor Como é tão linda a alegria De quem te segue, Senhor Sombras Sombras também Pairam no ar Cobrem as vezes a luz Pairam no ar a sonhar não eu insisto não quero assim sabes que sinto amor por ti eu vou te seguir e vou até o fim eu vou te seguir e vou até o fim vivo a vida salve o amor como é tão linda alegria de quem te segue Senhor vivo a vida salve o amor como é tão linda alegria de quem te segue Senhor em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo amém e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo o Senhor Jesus que nos convida a mesa da palavra e da Eucaristia nos chama a conversão reconheçamos ser pecadores invoquemos a confiança a misericórdia do Pai Senhor que veste salvar os corações arrependidos piedade tem de piedade piedade de nós piedade tem de piedade piedade de nós Senhor que recebeis por nós junto a Deus junto a Deus Pai que nos perdoa piedade tem de piedade piedade de nós piedade tem de piedade piedade de nós Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém com alegria cantemos o hino do glória glória a Deus glória a Deus dos altos céus paz da terra aos seus amados a voz glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória ao nosso glória a Deus Vossos dons agradecemos Ó Senhor, nosso Jesus Cristo Puro e gênito do Pai Voz de Deus poder e santo Nossas roupas perdoai Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criador Vos que estás junto do Pai Como o nosso Incessor Acolhe em nossos pedidos Acolhe em nosso clamor Vos somente sois santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai o Espírito Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criador Oremos Ó Deus, pelos dois irmãos Cirilo e Metódio Levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos Dai-nos acolher no coração a vossa palavra E fazei de nós um povo unido na verdadeira fé E no fial testemunho do Evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Deus nos fala É na Palavra de Deus que encontramos A revelação de nosso Deus Fazendo aliança eterna de amor com seu povo Por meio do Senhor Bom Jesus E é também nesta mesma palavra Que encontramos a misericórdia do Bom Jesus Que sacia a nossa fome Como o pão multiplicado saciou a multidão faminta Com atenção escutemos o que Deus nos fala Na sua palavra proclamada Leitura do livro do Gênesis O Senhor Deus chamou Adão, dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo Porque estava nu e me escondi Disse-lhe o Senhor Deus E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore De cujo fruto te proibi comer? Adão disse A mulher que tu me deste por companheira Foi ela que me deu do fruto da árvore E eu comi Disse o Senhor Deus à mulher Por que fizeste isso? E a mulher respondeu A serpente enganou-me e eu comi Então o Senhor Deus disse à serpente Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos E todos os animais selvagens Rasterás sobre o ventre E comerá pó todos os dias da tua vida Porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e a dela Esta te ferirá Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar A mulher Ele disse Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez Entre dores darás à luz os filhos Teus desejos te arrastarão Teus desejos te arrastarão para o seu marido E ele te dominará E disse em seguida a Adão Porque ouviste a voz da tua mulher E comeste da árvore De cujo fruto te proibi comer Amaldiçoado será o solo por tua causa Com sofrimento tirarás dele O alimento todos os dias da tua vida Ele produzirá para ti Espinhos e cardos E comerás as ervas da terra Comerás o pão com o suor do teu rosto Até voltares à terra De que foste tirado Porque és pó E ao pó has de voltar E Adão chamou a sua mulher Eva Porque ela é a mãe de todos os viventes Então O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher Túnicas de pele E os vestiu Disse depois o Senhor Deus Eis que o homem se tornou como um de nós Capaz de conhecer o bem e o mal Não aconteça agora Que ele estenda a mão também A árvore da vida Para comer dela e viver para sempre E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden Para que ele cultivasse a terra Donde fora tirado Expulsou o homem E colocou o oriente do jardim de Éden Os querubins E a espada lampejante de chamas Para guardar o caminho da árvore da vida Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Oh Senhor Vós foste sempre Um refúgio Para nós Senhor Vós foste sempre Um refúgio Para nós Já bem antes Já bem antes Que as montanhas Vós fazeis Vós fazeis Voltar ao pó Todo mortal Quando dizeis Voltai ao pó Filhos de Adão Pois mil anos Para vós São como Antem Qual vigília De uma noite Que passou Oh Senhor Oh Senhor Vós foste sempre Um refúgio Para nós Eles passam Como o sono Da manhã São iguais A erva verde Pelos campos De manhã Ela floresce Vicejante Mas a tarde É cortada E logo Seca Oh Senhor Vós foste sempre Um refúgio Para nós Ensinai-nos A contar Os nossos dias E dai ao nosso Coração Sabedoria Senhor Voltai-vos Até quando Tardareis Tende piedade Com paixão De vossos Servos Oh Senhor Vós Foste sempre Um refúgio Para nós Aleluia 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 O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naqueles dias havia de novo uma grande multidão E não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse Tenho compaixão dessa multidão Porque já faz três dias que está comigo E não tem nada para comer Se eu os mandar para casa sem comer Vão desmaiar pelo caminho Porque muitos deles vieram de longe Os discípulos disseram Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes Quantos pães tendes? Eles responderam Sete Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão Depois pegou os sete pães e deu graças Partiu-os Ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem E eles os distribuíram ao povo Tinha também alguns peixinhos Depois de pronunciar a bênção sobre eles Mandou que os distribuíssem também Comeram e ficaram satisfeitos E recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram Eram quatro mil, mais ou menos E Jesus os despediu Subindo logo na barca com seus discípulos Jesus foi para a região de Dalmaduta Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos Telespectadores Da TV Aparecida Romeiros Lapense Visitantes aqui presentes Nesta manhã de sábado Meu caro irmão em Cristo Padre Vilmar Correia Diretor da Rádio Bom Jesus Diaco do Marcos Formador Todo o Ministério do Altar O Ministério de Música Saludo também As irmãs religiosas que estão aqui entre nós Aos seminaristas Que estão começando Sua primeira etapa de formação Aqui em Bom Jesus da Lapa Toda a irmandade do Sagrado Coração de Jesus Conforme o autor do livro do Gênesis No capítulo 3 Que fala para nós hoje Que a serpente É o veneno tentador Aquele que corrói O coração humano Aquele que desinquieta Todo ser humano Porque ela é silenciosa E calma Quando a gente menos espera A serpente Dá o bote Assim também É o pecado em nossa vida O pecado é tentador Tudo que dá prazer É gostoso Mas não é por aí O caminho que nos leva A santidade O caminho que nos leva A santidade É a graça de Deus Por isso que hoje Nós estamos aqui reunidos Neste santuário Para bem dizer E louvar Ao nosso Senhor Jesus E a Mãe da Soledade Por tantas graças Recebida E a malícia do mal Chega até nós Através Da traição Do pecado E muitas das vezes Meu irmão Minha irmã Nós somos serpentes Na vida do outro Nós somos venenos Na vida do outro Quantas vezes Eu quero destruir Meu irmão Minha irmã Por palavras Por pequenas coisas Isto não é ação De Deus É ação do mal Precisamos tomar Um pouco de cuidado Em nossa vida Para não sermos Contaminados Cada vez mais Com esse veneno Tentador Que tem muitas serpentes Que querem ainda hoje Iludir o coração Da humanidade Querendo destruir Porque o pecado Ele tem a sua proposta O pecado engana O pecado vai devagarinho Querendo corroer O coração humano No paraíso Adão e Eva Fecharam os olhos Para o paraíso Tiveram vergonha De Deus Porque tocaram Naquela árvore Que Deus havia Proibido de tocar De comer Eles ficaram Envergonhados E esconderam De Deus E Deus pergunta Onde vocês estão? E muitas das vezes Pelo pecado Meu irmão Minha irmã Nós também Escondemos de Deus Nós também Fugimos de Deus Porque o pecado É vergonhoso O pecado Nos deixa De cabeça baixa O pecado Nos afasta Da sociedade E é por isso É por isso que nós Precisamos tomar cuidado Sermos prudente Sermos coerente Na nossa fé Para não vacilarmos No evangelho No evangelho que nós Ouvimos Jesus está Em missão Uma missão Constante Mas atrás de Jesus Tem uma multidão Vasta Uma multidão Que estava faminta Uma multidão Que queria Água de Jesus Além de procurar Além de procurar O alimento Eles também Procuravam A cura Procurava Silenciar Aquilo que estava Doendo No próprio coração E Jesus Olha Para aquela Multidão Faminta E tem Compaixão Mas Jesus Simplesmente Não ficou Na compaixão Ele agiu Conforme a vontade Do pai De acordo Ao evangelho Que nós Ouvimos Os discípulos Estavam ali Questionando Com Jesus Onde iam Comprar Tanto pães Para alimentar Tanta gente Mas simplesmente Através De um coração Humilde De um coração Sincero Que se abre Para doar O milagre Acontece Assim também Meu irmão Minha irmã É a nossa vida Quando nós Abrimos o nosso Coração Para oferecer Aquilo que temos Para o próximo O milagre da vida Também acontece Em nossa mesa Por isso Meu irmão Através De esse evangelho Jesus nos ensina O dom Da partilha Este dom Especial Que pode estar Em cada um De nós Mas Em primeiro lugar Quando Jesus Olha Para aquela Multidão Faminta Uma multidão Que estava Dispersa Como ovelha Sem pastor E através Do olhar De compaixão Desta confiança Que Jesus Tem no coração Do pai Ele Pega o pão Em suas mãos Parte o pão E manda os discípulos Distribuírem Para aquela multidão Todos comeram E ficaram saciados Porque Antes de tudo isso Jesus olhou Para o céu E deu graças E muitas Muitas das vezes Nós não sabemos Agradecer a Deus Por aquilo que temos Em nossa mesa As vezes Nós não sabemos Partilhar Com aquele que bate Em nossa porta Com aquele faminto Que tem sede de Deus Que tem fome De justiça E o evangelho E o evangelho De hoje Nos ensina A partilhar Aquilo que nós temos Para aqueles Que necessitam É abrir o coração Meu irmão Minha irmã E oferecer Até aquilo que não tem Em prol De uma vida Carente De uma vida Que está precisando De amor Quantas pessoas Ainda estão Nas margens Da sociedade Que estão À procura De Deus Que estão À procura Do alimento Espiritual Vocês que vieram Aqui de vários Lugares Do Brasil Trazendo No seu coração A esperança A vontade De encontrar O bom Jesus Aqui no altar Quando Jesus Pega o pão E diz Para os seus discípulos Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue Tomai todos E comei Tomai todos E bebei Jesus faz isso Porque Este é o dever Do memorial Que nós devemos Fazer continuamente Em nossas vidas Em nossas famílias Em nossas comunidades Jesus Demostra A sua ação De amor Ele quer que nós Sejamos Também colaboradores Do seu reino Participando Do seu banquete E a Eucaristia Aquela que alimentou Aquela multidão No deserto Hoje a Eucaristia Logo mais Estará no altar Do coração De Deus E Jesus Quer Que através Da Eucaristia Que possamos Continuar A nossa Caminhada De fé A nossa Caminhada De esperança Porque a Eucaristia Nos leva Em Jesus Maria Da eucaristia Daí nos Graça Daí nos a graça De levarmos Jesus Até as pessoas Que necessitam De vós Rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo fiquemos de pé, vamos professar a nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pontos pilatos foi crucificado, morto e sepultado desceu da mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subir aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna Amém confiantes na bondade do Pai elevemos a ele as nossas preces Senhor fazei que vossa igreja em sua missão acolha a vossa palavra e faça brotar em cada coração humano a esperança e a paz em todas as comunidades de fé nós vos pedimos Deus de bondade tem de compaixão de nós Senhor fortalecei todos os grupos pastorais e movimentos que trabalham para a construção do reino de Deus para que coloquem diante das pessoas a proposta de vida e de redenção do evangelho de Cristo nós vos pedimos Deus de bondade tem de compaixão de nós Senhor pedimos por todos os que se empenham em tornar o mundo mais humano e procuram vencer a maldade e a violência com caridade e misericórdia nós vos pedimos Deus de bondade tem de compaixão de nós Senhor protegei os lapenses Romeiros ouvintes da rádio Bom Jesus os telespectadores da TV Aparecida e os visitantes deste santuário do Bom Jesus da Lapa primeira das sete maravilhas do Brasil nós vos pedimos Deus de bondade tem de compaixão de nós acolhei Senhor todos os nossos pedidos por Cristo na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia Eucarística por Jesus ao Pai ofertamos o pão e o vinho simbolizando nossas lutas e labutas dons que recebemos de Deus dons que nós ofertamos a Deus você meu irmão telespectador pode também entrar no nosso site www.bonjesusdalapa.org.br faça o seu cadastro junte-se a nós na campanha dos Romeiros do Bom Jesus e ajude nas obras aqui deste santuário cantemos o canto do ofertório no teu altar Senhor coloco a minha vida em oração no teu altar Senhor coloco a minha vida em oração o desejo de ser bom e generoso faz-me viver com mais amor no teu altar Senhor coloco a minha vida em oração os amigos que me deste que são teus tudo tudo entrego a ti Senhor no teu altar Senhor coloco a minha vida em oração orai irmãos e irmãs para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus que criastes o pão e vinho para o alimento da nossa fraqueza concedei que se torne para nós sacramento da vida eterna por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dá-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva pelo qual tudo criastes Ele é o nosso salvador e redentor verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor estender os braços na hora da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória concedem-nos também a nós associar-nos aos seus louvores cantando os jubilosos a um a só voz santo, 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 santo é o Senhor santo, santo, santo é o Senhor santo, 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 santo é o Senhor santo, 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 santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois estas oferendas Derramai sobre elas o vosso Espírito Afim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai a nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós o seu corpo e o seu espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso administrador apostólico, Dom Josafá E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Aqueles devotos do bom Jesus E da mãe aparecida E de todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedi a Deus o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás aqui Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás aqui Santificado seja o vosso nome Amém Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegido de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo O Salvador Vosso reino, poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo O Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Quem comer deste pão viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizem uma só palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem e nos preparem para a vida eterna Amém Momento da comunhão Jesus, o pão vivo descido dos céus Nosso alimento, pão da nossa caminhada Quem for receber a comunhão, os ministros vão estar distribuindo a comunhão aqui na gruta A você que nos acompanha pela televisão TV Aparecida Faça sua comunhão espiritual conosco Cantemos o canto da comunhão Por um pedaço de pão Eu já vi mais de um irmão Se desviar do caminho Por um pedaço de pão E por um pouco de vinho Eu também vi muita gente Encontrar novamente o caminho do céu Eu também vi muita gente Voltar novamente ao convívio de Deus Por um pedaço de pão Deus se tornou refeição e se fez o caminho Por um pedaço de pão 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 Por não ter vinho e nem pão Por lhe faltar a comida Eu já vi mais de um irmão Desiludido da vida E por não dar o seu pão E por não dar o seu pão Vi quem dizia ser crente Perder de repente os valores morais Vi que o caminho da paz Só se faz com justiça e direitos iguais Por um pedaço de pão 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 Oremos Ó Deus Vós quiseste que participássemos Do mesmo pão e do mesmo cálice Fazei-nos viver de tal modo Unidos em Cristo Que tenhamos alegria de produzir Muitos frutos Para a salvação do mundo Por Cristo nosso Senhor Amém Preparando já para a bênção final Vamos acolher a imagem Peregrina do Senhor Bom Jesus Conozida pelo apostolado na oração Para recebermos a bênção final Cantemos Cantem todos o hino de glória Esta gruta de vida e de luz Redizendo a sagrada memória Do excelso Senhor Bom Jesus Cantem todos o hino de glória Esta gruta de vida e de luz Redizendo a sagrada memória Do excelso Senhor Bom Jesus Redizendo a sagrada memória A imagem do Senhor Bom Jesus Olhando para a imagem do Bom Jesus Rezemos confiantes Eis-nos aqui Senhor Bom Jesus da Lapa Eis-nos aqui Senhor Bom Jesus da Lapa Cheios de fé Contemplamos a vossa imagem Cheios de fé Contemplamos a vossa imagem O coração aberto nos fala Do vosso amor por nós O coração aberto nos fala Do vosso amor por nós As mãos e os pés cravados na cruz As mãos e os pés cravados na cruz Nos lembram do vosso sofrimento Por nossos pecados Nos lembram do vosso sofrimento Por nossos pecados O esplendor sinal de vida nova O esplendor sinal de vida nova Nos anuncia a vitória Nos anuncia a vitória Sobre o mal Sobre o mal Irradia para nós uma esperança sem fim Irradia para nós uma esperança sem fim O bom Jesus da Lapa A ninguém nega a favor Seja pobre ou seja rico Inocente ou pecador Aceitai, ó bom Jesus Aceitai, ó bom Jesus As nossas fadigas e privações As nossas fadigas e privações Como gesto de nossa homenagem Como gesto de nossa homenagem Acolhei as nossas promessas e orações Acolhei as nossas promessas e orações Como sinais de sincera gratidão Como sinais de sincera gratidão Livrai-nos pelo poder de vossa sagrada paixão E trai-nos pelo poder de vossa sagrada paixão De toda maldade De toda maldade Fraqueza e dureza de coração Fraqueza e dureza de coração Transformai-nos Transformai-nos Pela força de vossa gloriosa ressurreição Pela força de vossa gloriosa ressurreição Em mensageiros do vosso reino Em mensageiros do vosso reino E construtores da paz e da união E construtores da paz e da união O bom Jesus não mata A ninguém nega a favor Seja pobre ou seja rico Inocente ou pecador Finalmente Finalmente Para com todos os santos Para com todos os santos Sermos felizes Sermos felizes E cantarmos a vossa glória Recantarmos a vossa glória A do Pai A do Espírito Santo Por toda a eternidade Por toda a eternidade Amém Amém Olhando para a imagem do bom Jesus da Lapa É um ré maior para nós aí A igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz A igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor bom Jesus Senhor bom Jesus da Lapa É um santo de caridade Senhor bom Jesus da Lapa É um santo de caridade Ele dá esmola aos cegos E aos pobres de aleijados Ele dá esmola aos cegos E aos pobres de aleijados Senhor bom Jesus da Lapa Aceita esta Romaria Senhor bom Jesus da Lapa Aceita esta Romaria Eu sou romeiro de longe Não posso vir todo dia Eu sou romeiro de longe Não posso vir todo dia A igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz A igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor bom Jesus Recebemos a benção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora da Soledade O nosso perpétuo socorro Desça sobre vós A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a nossa força Vamos em paz E que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Viva o bom Jesus da Lapa Viva Viva a nossa fé católica Viva Viva a nossa Senhora Viva Viva nossas Romarias Viva 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 nossas famílias Viva Uma salva de palmas Ao bom Jesus E a Nossa Senhora Agradecemos a você Lapense E Romero Que vieram rezar conosco A você Telespectador Da TV Aparecida Nosso muito obrigado Pelo carinho Da audiência Lembramos Que estaremos juntos No próximo Segundo sábado Dia 14 de março Sempre às 6 horas e 30 minutos No horário de Brasília Fique com Deus E fique com as bênçãos Do bom Jesus Amém Ensina teu povo a rezar Maria Mãe de Jesus Que um dia teu povo desperta e na seta vai ver a luz Maria Mãe de Jesus Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus Maria de Jesus Cristo Maria de Deus Maria Mãe de Jesus Ensina teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser Maria Mãe de Jesus Maria Senhora Nossa Maria do povo Maria Mãe de Jesus 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 Maria Mãe de Jesus